Agora eu entendi por que isso aqui é tão complexo. Isso aqui também é uma Via Cruzes na Semana Santa, não é isso, Alejandro? Explique aí como é que é isso. Semana Santa é a meio de abril, e aqui em Colômbia somos católicos. A maioria da gente é católica, e isso se enlena bastante, e de aqui a baixo fazemos a Via Cruzes subindo e baixando. Você já fez isso, Rédica? Claro. Você e sua família? Sim, senhor. Muito fácil. Lo siento, eu subi, arribé, mas não vou baixar. Se Deus quiser, tem um teleférico ali em frente me esperando. Quantos mil pesos? Oito mil? Quanto? Diez mil pesos. Quinze reais. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém. Nos últimos reais. Ai, ai.